Convido aos senhores vendedores que estão nos seus lugares, convido a secretária de Finanças, senhora Marilsa Ribeiro, e o contador de orçamento, orçamentista, o senhor Flávio, que não é claro, vamos à Prefeitura fazer parte dessa mesa. Agradeço a presença de todos e declaro aberta audiência pública referente ao segundo quadro A Secretaria de Finanças fará a apresentação do relatório financeiro, adusivo ao segundo padrinho de 2022 e ao término da desplandação será dada a liberdade aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, em seguida aos demais vendedores e, por fim, ao povo presente, que poderá também fazer seus questionamentos. Por favor, doutor Nilson. Bom dia a todos. Bom dia. O primeiro relatório é demonstrando para nós as receitas. Aqui na primeira, eu vou fazer a previsão inicial da receita orçamentária, que foi previsto R$ 168.430.000,00, lá no total. Depois a previsão atualizada. O que seria a previsão atualizada? Tudo que nós implementamos, seja por excesso de arrecadação, por superávit financeiro, e alterou a previsão da receita, onde passou para 207, 158, 137, 95. Na terceira coluna, nós estamos a previsão até o inestre, de 125, 810, 7293 e a realizada até o inestre, que foi de 131, 431, 751, 73. O que nós observamos nisso daqui? Porque é que a gente está tendo uma arrecadação maior do que a gente fez de previsão orçamentária, por conta mesmo da economia, né? A gente percebe aqui nas transferências correntes, que o valor previsto nós vamos ultrapassar, nesse exercício, nós temos também de patrimonial também, você já percebe aqui que o realizado já foi bem maior do que o valor que nós tivemos de previsão, por conta da inflação, de nós, os dinheiros públicos, fica caro e com isso a gente teve uma rentabilidade na área do valor previsto. E os demais, acho que quase todos, alguns a gente não vai conseguir atingir, principalmente a transferência de capital. O que seria a transferência de capital? São aquelas de convênio, né? Que vem de recursos federais estatuais, que estão previstas e que até por conta mesmo do período eleitoral, aquela que não foi liberada até a dia 3 de julho, com certeza ela será liberada no seguinte, muito embora a gente até o início das visitações, principalmente no judiciário, a visite que a gente visite. Coloque na sua plataforma toda a visitação, para depois começar a ter o simulso, né? Então, vou falar para quem, se alguém quiser fazer alguma pergunta dessa, de receita. Marilsa, você não gostaria de fazer todos e aí depois a gente... Então tá bom, então tá bom. Aí é o mesmo que o pessoal vai marcando, aí depois... Tá, então tem algumas despesas aí, então. Não parece um pouco obrigado. A despesa também. A primeira coluna, ele vem trazendo o inicial do orçamento, né? Aqui ele vem, você vai falar que o valor inicial da biológica receita, por conta da reserva de contingência, né? Daí ele vem os créditos adicionais a mais, aonde ele demonstra para nós o valor previsto de votação até agosto, que ficou de R$ 203.978.137.95. Total empenhado, até 30 de agosto, R$ 155.092.879.15. Total liquidado, R$ 131.431. R$ 750.73 e total pago de R$ 118.173.973.963.92. Aqui nós temos um superávit financeiro em relação ao liquidado e a receita arrecadada, né? Na verdade, mesmo pagando, o que estava liquidado, nós ainda ficamos com um superávit de R$ 10.404.00, R$ 8.404.00, R$ 8.404.00, R$ 8.404.00, R$ 8.501.00. Em relação à despesa, nós temos o déficit do empenhado, porém, acho que nós temos ainda muita coisa empenhada que ainda vai entrar na cada ação até dezembro e que o contrato já está empenhado até o final do ano. no meio da transporte, de alunos e etc. Agora, no resultado primário. O resultado primário, o que ele demonstra? Ele vem demonstrar o montante da arrecadação, que é de impostos e transferências. Então, aqui, ele não entra, ele exclui tudo que é de précie, tudo que é de operação do crédito, tudo que é a cotização de custos, né? Então, ele vem trazendo também para nós o procedimento de receita. Aí, ele traz, nós trazemos o inicial da receita, R$ 168.094.00, porque aqui ele já tira previsões de dívidas, né? Daí, ele vem a previsão anual, onde nós realmente cortamos uma operação de crédito, né? Ele aumenta para 2,2% a mais. Porém, ele não conta esse valor que nós tivemos de operação de crédito neste ano. Então, o valor total da nossa receita realizada primária é de R$ 126.098.00, R$ 795.00, R$ 44.00.00. E na despesa, ele vai retirar daqui as amortizações e os juros, né? Então, é o valor, dotação inicial, né? O atualizado é o liquidado, que foi de R$ 119.00, R$ 432.00, R$ 68.00 e R$ 37.00.00. Tivemos o resultado primário superarcutário de R$ 7.00, R$ 366.00, R$ 87.007.00 em relação à receita. Neste relatório, ele vem trazendo os limites que a própria RRLF e a Constituição colocam em dívidas para nós também, né? Então, aqui o que ele tem, a nossa bíblia consolidada até o trimestre, até agosto, está de R$ 26.00.568.00, R$ 187.00.30. Temos um saldo financeiro, um ativo financeiro, de R$ 47.00.714.00, R$ 27.00.00, R$ 27.00.00, R$ 27.00.00, R$ 27.00.00, R$ 27.00.00, R$ 27.00.00. E deduz o que nós temos a pagar de restos processados e de valores vinculados. O que são esses valores vinculados? São valores deduzidos de forna, de pagamento, de calções que a gente tem que devolver, porque nós temos que pagar para alguém, pouco devolução, né? Então, por isso que ele tira do nosso valor do caixa. Então, com isso, nós temos um saldo disponível de R$ 47.00, R$ 263.00, R$ 350.00, R$ 80.00.000. Pagando toda a dívida consolidada, nós ficaríamos com o saldo de R$ 20.00, R$ 601.00, R$ 25.00, R$ 63.00, R$ 51.00. Daí, nós temos o passivo reconhecido. O que é esse passivo reconhecido? É a dívida da compensação previdenciária que nós tínhamos e o município parcelou, tá? Então, nós reconhecemos essa dívida, que ela não estava escrita, certo? Porém, ela é a longo prazo, por isso que a gente fica com uma dívida fiscal unida maior, porque isso ela tira esse valor, parte dela, que está colocada no precatório, na dívida consolidada, tá? Então, aquele demonstrou o que? Esse R$ 42.00.000. Que se a gente pagasse a dívida, que a gente não parcelou, não fez um acordo, a gente teria R$ 42.00.035.674 saldo de caixa. E o resultado nominal, o que que eu tenho demonstrado aqui? Ele pega a relação com o que nós tínhamos de dívida lá em 3012. Então, devemos mostrar que nós tivermos um aumento na nossa dívida, por conta mesmo do lançamento, desde essa nova dívida parcelada. E na gestão fiscal, aqui nós temos a receita corrente líquida, que ela até agosto está em 181.773.98.065. Essa receita corrente líquida, ela tira os valores de capital e também as receitas de duplicidade, né? Porque às vezes você tem fundos, então você tem receita de dois lugares, então ela tira essa duplicidade. Ela serve para a gente ver o limite de gasto comercial, o limite para impresso de dívida, tudo está vinculado à receita corrente líquida. Então, aqui, nós hoje, o nosso gasto comercial, ele está em torno de, até agosto de 60, 838, 298, 47. 33,46% em relação à receita corrente líquida. Aqui, ela há 12 meses, tá pessoal, é de setembro a agosto, tá? Ela vem trazendo um plano, que nós temos o limite prudencial de 93.250.055,15. Dívida consolidada líquida, que ela traz o negativo, porque a gente tem disponibilidade para pagá-la. Então, nós não temos aqui nenhum limite utilizando, né? Concessão de garantias, não temos nenhuma. Operação de crédito que nós tivemos, né? Que foi o que nós adquirimos este ano. Que foi 1.172.399.000, 0.64% do limite constitucional. E a antecipação de incêndio orçamentário que o município não executa, tá? Então, aqui, esses são os relatórios. Fica aberto agora para as perguntas. Fica aberto agora para as perguntas. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Nilza, cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentes, o diretor Jossildo, e os nobres diretores que estão aqui acompanhando essa sessão, e o que vai começar amanhã, quando a sessão for ao ar. Atitude de esclarecimento é bom, sempre que a gente esclarecer didaticamente algumas coisas que a população entende, embora de que a gente já esteja acostumado. Acho que a publicidade passa por a gente tentar, de forma mais didática, esclarecer que a população, que a população não possa entender um pouco, que é bem complexo, né? É complexo, porque é técnica, e são resultados que são bem, eles não são difíceis, eu sabe, porque são bem amplos, então a gente não consegue ter, assim, algumas medidas. Em relação à dívida que entrou, são 21 bilhões, né, aproximadamente, está arredondando, e só vai se clarecer quanto foi feito esse parcelamento, quanto o município está pagando, por qual período, se é mensal, se é semestral, se é ardual, e quais os valores de cada parcela. E aí, lógico, até quando que vai o tratamento dessa dívida? Então, essa dívida, essa é uma emenda condicional, para os municípios, né? Ontem nós parcelamos ela em 240 parcelas. O parcelamento foi feito em junho, né? Demos o início em junho. Ontem, o valor da automatização é em torno de R$ 189 milionários. Mês. Todo mês, todo dia, quinta, e cada mês ela é paga. 240 meses, 20 anos. 240 meses. Onde nós tivemos descontos de juros, multa. Então, ela teve um bom abatimento em relação ao valor atualizado até hoje. Tá. R$ 89 milionários, principalmente, por mês. E aí, qual o índice de conexão com o MyFix, né? Do que o 20 anos? É, não, mas é isso. Certo. A automatização é negada. No mesmo que o contrato em si, mas eu acho que... Eu acho que é que joga a diferença. Diferença. Ah, que é judicial. Social. Tá, que é. Eu entendo, eu acho que é um porcento... Por cada mês, né? Isso. Por cento, talvez. Isso. É, eu acho que é. Por enquanto, é isso. Se eu sou ela, se quiser essa pergunta, depois eu faço mais também, para a gente ter. Obrigado. Amém. Mariluza, é importante destacar, nesse quesito, que se está dando uma dívida do 20 milhões, eu acho que a gente precisa dizer que isso relativa àquela compensação, não é? Isso. Isso. Evidenciária, que na época o município ficou, teve aqui retido mais ou menos aproximadamente 8 milhões, não é isso? Então, nós estamos pagando. E se esse valor, eu já tenho aqui, a qualquer um pode estar fazendo essa pesquisa, né? Em 2013, na minha gestão, se esse valor fosse um regime de números e até hoje, ele estaria pelo índice, pelo 100 mil, eu acho que é isso, não é? No 100 mil. Não, 100 mil. Seria em torno de 17 milhões. Isso, então, a gente precisa pensar e raciocinar nesse sentido. Permanecer aqui, permanecer, não é? 100 milhões e, origidos, hoje seria um valor de 17 milhões. E tem também uma parte que foi válida pela justiça, já faz, acho que, dois anos, e a pergunta é com relação a esse pagamento. Esse valor é o valor que se tornou no precatório, né? Sim. Que era uma parte desolada, esse valor a gente depositou e o princípio está medindo de volta, porque na compensação, na negociação, ele não entrou esse valor, foi feito um valor total. Foi feito um valor de ser desconsiderado. Desconsiderando esse valor depositado, que é em torno de 6 milhões e 100 mil, mais ou menos. Então, esse valor, o princípio, o valor do dia, já está dando uma petição, uma devolução. Na melhor das hipóteses, assim que tiver essa devolução, fazendo um cálculo muito grosseiro, como disse o Caio, para a gente poder traduzir, se diz, então, 21 milhões menos, 6 milhões, daí em torno de 15 milhões, então, corresponde praticamente o valor principal, que ficou aqui. É, eu digo, esse é o meu raciocínio, eu acho que também, pode ser desejado, não é, não vai mudar as casas para assim, não é? Entendi. Então, você está tirando o valor? Eu estou tirando, eu estou vindo tirando, os 6 que serão devolvidos, então, seria um total de 15 milhões. Assim, eu digo, é. Aí, o que vocês aqui vão ver, não vai ser. Na verdade, é assim, ele dá para atualizar toda a dívida, até com o valor da multa, em torno de 38 milhões. Se a gente fosse atualizar, apertar, eu acho que vai apertar, vai ser em 2021, 38 milhões. Então, a gente já teve um abatimento, né? Eu entendo que, porque esses 6 e pouco, a gente já estava, tipo, pagando na multa comitiva. Então, a gente teve um abatimento grande aí, dos 38 para o 21. com essa lei. Agora, esses 6 e pouco, pode até, eu não sei se eles vão devolver para nós, em espécies, que ele vai bater também na multa comitiva, né? Então, nós estamos na espécie, que vai... Não, é só, por mais ou menos, assim, para ter um amigo nesse sentido. E gostaria de destacar aqui também, que esse resultado, com esse abatimento e tudo mais, é o empenho do nosso prefeito, que esteve diversas vezes negociando isso daí. Não foi para Brasília, para essas vezes, de ter um empenho, né? Sim, muito tempo. É porque é um valor que ele quer se tornar precatório de 2024. Imagina o valor, isso para o município, em 2024. Ele teria que pagar, fazer o depósito total desse valor. Então, vai ser muito difícil, né, para o município. É um valor muito significativo. Obrigada. Aí, a gente tem que criar, na mesma forma, o que é o primeiro, o primeiro é o 12, né? O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo, o segundo. Bom, esses, como você mesmo, o segundo, nós temos 1 milhão, né? A pagar aí em 240 meses. Isso mesmo? Isso mesmo. Uma vida de hoje, pelo menos, com esse retorno, os 6 milhões, seria 15 milhões. Como você mesmo comentou, de repente, pode ser, esses 6 milhões, pode ser que caia em abatimento, essa dívida também. Mas nós já temos até um desconto de, com essas negociações, 17 milhões, não é? Sim. Mas eles não eram 38 milhões, não é? É, era 38 milhões. E, bom, para 28, eu vou ter um desconto de 17 milhões. E, antes, esse tempo, ele vai virar um vitório e ficando. Aí, a gente está tendo já um grande avanço. Porque, essa lei complementar, o município, ele tinha essa compreensão, mas tem muito município que deveria, né, para o federal. Então, ele pensou em todos os municípios. Porque, senão, se não tiver a conta em ordem, não consegue nem associações, não consegue nem levantar nenhum curso, nem de operação, nem para a comunidade. Então, não, 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 não. Então, você tem que abrir mão de toda a sua defesa, né? Todas as defesas que ele estava dando até na própria mão de isolada, onde, no princípio, estava recorrendo, porque ele já tinha conseguido aumentar de 50%, tá? Só que aqui, entrou tudo. É um pouco que dá uma mão que ele veio de um percentual de desconto, o que era a mão de isolada, o que era a dívida normal. Então, por isso que chegou a 21. Por isso que a gente fala daquele seixo pouco, que agora a gente não vai depositar, mas esse ano, que a gente estava depositando 3 milhões em pouco, que era da mão de isolada, que é a mão de isolada, dá 19 milhões. Então, 21 milhões é o valor final. Final. Já no período principal ocupa todos os produtos. Só que é assim, é o principal, é o mantê-lo de vida, esse valorinho. E depois vem as transações públicas, como se não cai muito. Então, esse caso, eu vou ter um trânsito de trabalho agora. Marius, em relação a assinar os convênios, que dá 10 milhões, né? Isso, no grande dos convênios, é, de repasso do país de novo, não é? Então, aqui é a previsão, né? 10 milhões em previsão. Sim, porque foi realizado 3 milhões. Amém. Foi realizado aqui em cima, no trimestre, 4.747. Ah, tá. Isso que foi realizado. Não, por quê? É, isso que eu comentei muito, que os repasses não conseguiam liberar até a primeira de junho. Certo. Então, a gente espera, espera passando as eleições, então, no caso, libera, tem com a alimentação, o que nós fizemos também. Então, mas esses convênios são só relativos a emendas de projetos ou outros convênios permanentes? Não, não, aqui é só, só emendas, só emendas, é, tem do par, também, e aí é com a restatória, também, as pessoas, outras coisas. Isso foi realizado até o, não vou dar, foi o período eleitoral, não é? Certo. Tá, obrigado. A minha hora, então, eu percorro totalmente em frente ao pessoal, é, esse 33% é diferente ao ano, ou, a gente tinha que ver, se a gente pode gastar um ano ou não tem? Um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, aqui ele tem esse montanho de 60, ele vem somando em setembro do ano passado até ano de 60, ele vem somando em setembro do ano passado até ano de 60, ele vem somando em 12 meses. Ah, então, é de chameira, é de 12 meses? 12 meses. Ah, tá, 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 tá. A aula de 12 meses, como é a receita com rede líquida, ela também é de 12 meses. A aula de 12 meses, como é a receita com rede líquida, ela também é de 174 milhões, certo? É. Hoje estima-se que a previsão vai fechar anual em 174 milhões. Então, aqui nós temos a previsão orçamentária de adorçamento inicial 168-230, daí teve a previsão atualizada, que vai para 207-158-137,95. Essa é atualizada. Aqui colocamos superávit financeiro e excesso de regulação. 200 mil reais. 207 mil reais. 207 mil reais. 207 mil reais. Se continuar nesse ritmo de regulação de imposto e recebidos com 20 mil reais, vai muito certo? Porque aqui, ó, se você tirar 25 milhões de superávit do ano passado, você está com 180 e pouco. Acho que a gente está calculando que esse ano a gente vai ter uma recadação de um nível de 196 milhões. Ainda a despesa, que também tem esse movimento, né, do que era previsto gastar. Eu queria que você explicasse aqui, tá? Porque eu também compreendi muito bem. Comentar a previsão inicial de despesa. Isso. E quanto foi... E como é que está a previsão agora? Nesse momento. Que é a previsão atual, né? Que é a previsão atual, né? Aprevisão ajustada com a previsão de descendo. Tá. E como é que está se a previsão de descendo subiu, então a previsão de despesa subiu. Eu queria que você explicasse esses números. Como é que está a previsão? Como é que era a previsão? Quanto era a previsão inicial e quanto agora de despesa? De despesa está aqui, olha. A previsão inicial é 165,50. Por quê? Porque ela aponta a reserva de contingência, tá? Por isso a diferença da receita. Isso é. O valor atualizado da plantação até agosto é 203,978,187,95. Esse é o valor atualizado até agosto. Então, a previsão do superávit 25 milhões. Entrou aqui o superávit. Entrou 25 milhões. Certo. Tá? A gente acordou 25, 204,082 e meia-meia. Certo. E fora isso, nós tivemos excesso de arrecadação. Que são o quê? Os convênios que vieram nessa aula do dito. Certo. Que esse ano nós tivemos um valor significativo. Aonde foi implementado por excesso de arrecadação. Por isso, até o outro tipo de atualização. Então, mas é assim. Pra deixar bem especificado. Então, a previsão hoje é de arrecadar 267, gastado nesse emprego. Isso. Então, o superávit vai sair durante quatro minutos. Então, tudo vai depender daqui pra frente. O que aqui está falando em agosto, tá? Pode acontecer da gente precisar usar a reserva de contingência. Porque a reserva de contingência, ela é usada em casos específicos. Só que a partir do outubro, a nossa lei prevê que possamos, que a gente possa utilizar, entendeu? Pra outras necessidades, não é assim? A reserva de contingência, é essa que está entendendo? Não. Ela é 3, a gente está com 3,480 dólares. 3 milhões. E ela tem que ficar, né? Então, a previsão, como que, com os gastos que estão emitidos hoje, é de 203, e ainda pode ser usada essa reserva de mais 3 milhões. Isso. Que daí ela vai dar 207. Mas nesse momento, a gente não está usando. Então, a gente precisa de você, olhando ali, só o orçamentário, certo? Certo. A previsão orçamentária, você tem que superar do orçamentário que a gente criou esse pouco. Certo. Se a gente gastasse tudo. Certo. Fazer um exercício aí de previsão mesmo, que é o que é o orçamento, né? Então, desde que a gente tem que sempre tentar prever, e a consolidação nem sempre aumenta. Se se consolidar, se continuar assim, de 207 milhões, vai gastar 23 milhões. Então, se não se concretizar essa ligadação de 277 milhões, deve ter que diminuir a despesa. Por isso que a gente tem que seguir em trocada, né? Se nós vamos fazer, mensalmente eu faço um relatório. Mas, finalmente, a gente vai seguindo. Se houver necessidade, a gente tem que seguir lá. A gente tem a responsabilidade. Eu só vou falar que a primeira diminuição da despesa seria com o pessoal. Mas, aí, ele dá o gasto para o pessoal, que ele tem 30% bem abaixo do início do inicial. Então, em um caso, ele tem, obrigatoriamente, que começar com a diminuição do pessoal, e ele pode diminuir a despesa. Eu quero a administração. Aí, nesse caso, se a gente tivesse escorado, é o limite do pessoal. Aí, sim. Aí, você já tem, você é obrigado a tirar a hora extra. Mas, com o trabalho. Com o trabalho, não. Mas, aí, não é o teste da administração. Porque, às vezes, ele não tem tempo de determinar as despesas, ele é cortado. Porque, em dois, três meses, nós estamos praticamente três meses no final do ano. A gente não consegue. Então, tem que ver o que é mais rápido. que é mais rápido, né? Tá. Tá. Essa, é... Essa despesa... A recepção da despesa... A gente tá achando. Pode falar. Aqui, ele tá pensando que isso não vai acontecer, né, Eduardo? A gente não sabe o que tem aí, né? É, assim, a gente acompanha, de uma forma assim, o orçamento. A gente sabe que tem um excesso de declaração por múltiplos fatores. Um deles é a inflação, né? A alta dos combustíveis, que gera a alta em todos os produtos de bens e serviços. Na verdade, todos dependem dos combustíveis, né? E agora, a gente vê uma diminuição dos combustíveis, né? Eu acredito que isso vai afetar também, né? A diminuição dos combustíveis e, consequentemente, na arrecadação. É uma tendência, que a gente não sabe como vai acontecer esse funcionamento, mas é assim por experiência que a gente tem. Não sei muito mais, obviamente. Isso demora um pouco pra refletir, né? Sim, demora. E, tanto disso, vai repetir os contratos que nós temos. Porque, por conta disso, os reajuntos dos contratos também tiveram condicionamento. Pois é. Tem essa. Né? É, tem os dois lados. Fica mais caro pra fazer o saco. Fica mais caro pra fazer o saco. Fica bem mais caro pra fazer o saco. Direitos perigos. Mariluza, o que passa o maior do CDF? Não. Sei, né? Os municípios. É, eles. Não, acho que é ICBS, né? ICBS. ICBS. Não. ICBS. Não. FPM. Ah, é FPM. Então, o FPM. Então, o FPM, nós mandaram um PPM. Então, o comprimento foi ICMS. ICMS, nós tivemos um comprimento de valor. O FPM. O FPM. O FPM. Que ela tá variando no aumento em torno de 25%. Então, uma coisa que a gente sente muito aqui, na hora de discutir, quer dizer, o curso ambiental em geral, porque, por exemplo, quando a gente tem a audiência pública da saúde, é bem esmeuçada da gente. Então, a gente discute bastante coisa, né? E, nesse geral, a gente sente, por exemplo, na questão da educação, né? Educação, a gente sabe que o ano passado envolve o FUNDER, envolve transferências grandes, né? E, o ano passado, a gente teve essa questão das obras do FUNDER. Então, a gente queria acompanhar, iniciar essa questão desse ano, porque já foi o ano passado. Então, a gente tem que acompanhar como está acontecendo esse investimento dentro da educação. Porque a gente não viu, até agora, nada de diferente em relação ao ano passado. Em relação ao... Lógico, foi um projeto que eu li agora pra contratar novos profissionais. Mas isso, né? Até que isso é aprovado, até que eu reforçado, até que isso é ano que vem, não vai ser fora. A gente sabe que os professores possam encontrar com poucos também, né? Então, como que vai ficar essa distribuição, se a gente já vai ter excesso de entradação no passado, né? O FUNDER, o novo FUNDER, progressivamente, já é previsto onde passar mais. Já era. É, é um ano de 60 para 70. É um ano de 60 para 70. É um ano de 60 para 70. E ele é feito, é um trimestral, né? Ele vai dentro... Acho que já assumimos uma... Tem até um problema na internet, com o nosso servidor. Mas acho que você consegue verificar o valor lá e dar para projetar. Porque o que eu vou fazer agora, exatamente, nós estamos fazendo projetar e não pode sobrar mesmo. Não pode ter sobra do FUNDER. para a gente avaliar, mas pelo que tu percebemos, a gente não vai ver mesmo sobra. A gente já está utilizando com os blocos profissionais. Tem o reajuste também que falou do piso salarial, que isso também é gentil, também é infantil. Ainda está sendo ajustado, ainda não foi aplicado para todos, precisam aplicar para outras categorias também, mas de fato teve um bom aumento. Isso é a previsão da própria lei do fundo, é por isso que a gente está aprovada. Eu já disse que essa previsão não é 24, então depois a gente vai receber o site de alguma coisa. Obrigado. Marilu, eu virei fazer um outro ponto, que o sinal da réplica de dados, que ele chega a 51% e ele já está dentro da margem, já está em torno a própria produção de dados. Aí o pessoal, né, com o pessoal, ele já está dando alerta, você já tem que diminuir o quadrimestre seguinte. E hoje, todo mundo na ponta, quantos? 33% Mais alguma pergunta, não é? Não apendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, e desejo a todos um bom dia e declaro, encerrado e desejo a presente sessão.